Como é bom estudar, como é bom trabalhar, ser o melhor estudante é o melhor que posso fazer. Ser um vinte é o melhor, ser um professor também, tudo de bom quero ser, para o mundo colorir. Futuro do mundo eu sou, futuro de África eu sou, futuro de Angola eu sou, por isso eu vou estudar. Futuro do mundo eu sou, futuro de África eu sou, futuro de Angola eu sou, por isso eu vou estudar. Como é bom estudar, como é bom trabalhar Ser o melhor estudante é o melhor que posso fazer Ser o engenheiro melhor, ser o professor também Tudo de bom quero ser, para o mundo colorir